Poucas coisas trazem tanta vida para o ambiente quanto as plantas. Até que, de repente, sem que você faça nada errado, suas espécies começam a murchar, ou aparecem manchas estranhas. Talvez elas precisem de um novo vaso, um pouco mais de sol, ou estejam sofrendo com pragas. Descubra como fortalecer a saúde das suas plantas em 6 truques básicos. Antes de começar peço que se inscreva, e ative o sino para receber nossas notificações. 1. Trocar de vaso Mover a sua plantinha tristonha para um novo vaso, pode fazer uma grande diferença. O principal é escolher um vaso maior do que o anterior, com cerca de 3 centímetros a mais na largura. Isso pode ser suficiente para fazer as raízes crescerem mais fortes. 2. Alimente-as melhor As plantas também precisam de alimentos saudáveis. Que tal turbinar aquela terra antiga com uma mistura de adubos naturais de extrema qualidade? Vale usar borra de café, leite, e cascas de ovo, e de frutas, por exemplo. Você pode ainda criar uma composteira em casa, que, além de ajudar a criar o adubo das plantas, diminuirá, em até, 90% o volume do lixo da sua casa. 3. Com sol, mas nem tanto. Nós sabemos que o sol é importante para grande parte das plantas, Mas quando a sua espécie já se encontra fragilizada, ser exposta diretamente ao sol forte ou muito quente, pode só piorar as coisas. Até que ela se recupere, aposte no sol indireto e por um curto período do dia, de preferência pela manhã. 4. Não exagere na água Um dos erros mais comuns entre os jardineiros de primeira viagem, é manter a frequência de regas igual durante o ano todo. O problema é que a quantidade de regas está diretamente ligada à incidência de sol, que pode ser drasticamente reduzida durante o outono, e o inverno. Vale a regra, finque o dedo na terra para sentir a necessidade, e somente ponha, água se ela estiver seca. Tome cuidado com a água em demasia para evitar o aparecimento de fungos, e o apodrecimento das raízes. Outro cuidado válido é regar pela manhã, para que as espécies façam o dergelo, evitando a queima das folhas. 5. Crie o efeito de uma estufa Algumas espécies podem precisar de um ambiente mais úmido, como uma estufa. Para criar esse efeito individualmente na sua plantinha você pode colocá-la dentro de um saco plástico, sem apertá-la, claro. Mantenha assim por 4 ou 5 dias e veja se ela reage. 6. Elimine as pragas Se as folhas ou o caule da sua planta estão manchados ou parecem fracos, as famosas pragas podem ser o problema. Desequilíbrios térmicos, insolação ou ventilação inadequada, excesso ou escassez de água, uso de tesouras mal esterilizadas, e lixo acumulado abrem caminho para proliferação de lesmas, coxonilhas, pulgões, caracóis e formigas. 7. Parecem dicas simples, mas na verdade são de muita importância para a saúde de suas plantas. Afinal cuidar de plantas é uma grande terapia. Bom pessoal, espero ter ajudado a todos, sempre que for às compras, prefira produtos orgânicos. Tchau. Tchau.